Música Arquivo da bola, arapongas e atlético no primeiro turno do campeonato, conferindo. Ó, foi um jogo complicado lá no Estádio dos Pássaros, aos 19 minutos, Arrisson fez 1 a 0 para o Atlético. O torcedor até imaginou uma certa facilidade a partir daí, o gol foi cedo, né, 19 minutos. Mas o Arapongas foi para cima, complicou o jogo e chegou o empate com o Marcelo. 32 minutos do primeiro turno. Bom jogador, esse Marcelo Guerreiro, lateral direito, inclusive aqui contra o Jocamal do Sérgio fez um golaço. Aos 32 da segunda etapa, pênalti em Pablo. E aí o Atlético teve a chance de desempatar. Aí ó. Pênalti, claro, né? Foi pênalti, né? Ah, claríssimo. E aí o seguinte, Ricardinho foi para a bola. Bateu com uma preguiça, um som. Bateu com uma má vontade, mas eu acho que ele chutou o chão, Rivas. É, pode ser. Foi tipo aquela minha batida lá na BB. Você justificando, Junday. Não, eu acho que ele chutou o chão. Chutou o chão, né? Foi, foi sim. Música Música Legenda Adriana Zanotto